Oi, meus amores! Vamos estudar português? Módulo 3. Observe a posição do S nas palavras. Ó, ônibus. Ó, o S vem depois da vogal. Dependendo da posição da palavra, da letra S, ela faz um som diferente. Observe. Pasta, asno, disco. Tá vendo? O S tá vindo depois das nossas vogais. Ó, as, ex, is, ós, us. Astronauta, estrela, isqueiro, ostra, cus, cus. Vamos ler. Ó, pastel, pasto, vista, cisne, susto, gosta, pista, rosca, rosto, mosca, testa. Lista, lista, asno. Asno. Gustavo tem um asno. O nome do asno é cisco. Cisco tem pelo escuro. O asno espetou a pata e ficou com raiva. Vamos fazer o módulo 3, vogal mais S, páginas 35 e 36. Livro de caligrafia, vogal mais S, páginas 55 e 56. E a folhinha, tá? Beijos, tchau!